Não. Ups, ok. Ok, vamos lá. Save changes. Ok, vamos lá. Eu perdi a imagem. Eu perdi a imagem. Perdeu a imagem? É. Porque eu acho que a gente já tá ao vivo no Facebook. Vamos dar uma olhadinha. Já estamos ao vivo. Boa noite, Renata Brasil. Se as pessoas estão nos vendo. Olha, a gente já tem cinco likes. E Renata Brasil já deu boa noite pra gente. Boa noite, presidente. Seja bem-vinda. Então, a gente já tá aqui ao vivo no Facebook da Beade. Falta um minutinho. Às nove, que é o nosso horário. Então, enquanto isso, a gente fica aqui junto. esperando, chamando o pessoal. Acho que o pessoal deve estar jantando, né, Guilherme? Eu acho que sim, né? Nove horas, hora de janta. O pessoal... Ah, querida Renata, um forte abraço, né? A Clá, pra mim, ela parece travada. Eu sei pra vocês como é que tá aí. Pra mim, Clarice se apresenta bem. Tô vendo. Clarice, você já tá vendo gente? Ou você continua essa imagem? Agora eu tô vendo. Opa! Então, já estamos aí juntos. Eu acho que esse horário, se eu não estivesse aqui nessa live, será que eu estaria fazendo o exagero da quarentena agora? Vamos ver se a gente consegue salvar alguém hoje, né? Que vem aqui. Não vou nem dizer os comentários das pessoas com quem eu compartilhei a live de hoje. Como é que foi quase um desabafo de como é que tá sendo difícil. A gente aqui, claro, é só nove horas. A gente vai começar a live da ABA de hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Me chamo Sabrina Presma e vou apresentar pra vocês, os meus colegas, a psicóloga Clarice Opperman, psicoterapeuta em terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema, com ênfase em transtornos aditivos. É professora em cursos de especialização em psicologia e no Hospital Psiquiátrico São Pedro. E é secretária da diretoria da ABA, hoje é a nossa secretária executiva. Então, é um prazer estar aqui com você, Clarice. E o Guilherme Ficacassio, nosso associado também, médico pela URSS, psiquiatra pelo HCPA, residência em transtornos aditivos, psicoterapeuta de esquemas e terapeuta sistêmico de famílias e casais. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Margarete, Diana, Alessandra, Renata. Só que tá chegando aí a ideia hoje é a gente falar sobre um dos exageros da quarentena. E o nosso tema hoje vai ser a parte da compulsão alimentar. Vou passar um pouquinho pro Guilherme, que vai contar um pouquinho pra gente o porquê desse tema, qual a importância da gente estar falando sobre isso. E vou aqui esperar, ansiosa, pra ver o que eu vou aprender pra mudar a partir de hoje com esses ensinamentos. Aí, Guilherme. Boa noite. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado, Abiad, pelo convite. E por esse momento tão difícil que a gente vive, de distanciamento social, uma quarentena, uma restrição ambiental, a gente tá mais fechado, dentro de casa. Nesse momento, né? É muito especial, porque na sexta-feira a gente tem o Dia Internacional de Combate às Drogas, onde a gente trabalha muito a droga, como a cocaína, o tabaco, o álcool, mas ainda não faz parte da nossa percepção geral de que o açúcar, o carboidrato, a comida, também pode ter um funcionamento análogo à questão da droga. Isso não é, assim, só uma ideia minha. Nos últimos 10, 15, 20 anos, tem tido esse tipo de discussão. E hoje eu trago, pra iniciar a conversa, aí, Sabrina, talvez eu precise de um pouquinho de ajuda, um fundamento mais teórico, pra gente poder enxergar e começar a discussão. Primeiro, é uma discussão um pouquinho mais técnica, share screen, eu vou aqui fazer outro paixão de tela. Queria saber se pode me autorizar, Sabrina, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, aqui eu trago, deixa eu voltar lá, então, um estudo bastante importante, é uma meta-análise sobre as regiões do cérebro que são ativadas quando a gente está à frente aos estímulos da droga. Então, aqui a gente vê que, em diferentes momentos, a gente tem diferentes áreas ativadas. Nessa primeira parte, é quando a gente fala do incentivo, do craving, da fissura, vontade de usar. Ativa algumas partes do cérebro, não vou entrar muito a fundo. Depois, quando faz o objetivo de usar a droga, não go formation, tu começa a usar outras partes do cérebro e assim vai até que a gente chegue, de fato, na ação. O detalhe é que isso aqui, a gente está falando de um sistema que se chama de default mode, do rest state, do cérebro, quando ele está num modo sem pensar em nada, sem ativação, ele está naturalmente ativado. Quando ele é confrontado com um estímulo, ele ativa um outro sistema, que se chama o sistema de saliência, a rede de saliência. Bom, o que eu queria trazer para vocês é que agora um artigo de 2020 fala justamente nisso. Então, interações alteradas entre o estado de descanso dos indivíduos com obesidade. Então, vai falar, aqui também vai ter um estudo que fala sobre as áreas do cérebro, basicamente colocando que se vê que nos obesos, deixa eu voltar aqui, que eu me sinto meio mal sem ver vocês. Stop sharing. Então, o que importa é mais? É o conteúdo de que nos obesos tem um funcionamento muito semelhante àquele que a gente vê no uso de álcool e outras drogas, em relação ao cérebro. E que funcionamento é esse? É um funcionamento, ele tem uma parte do cérebro que eu nomeio frequentemente como jacaré, porque é uma parte mais primitiva, que era baseada em gratificação. Então, quando a gente vê um estímulo, Clarice, quando a gente vê um chocolate gostoso, quando a gente vê alguma situação dessa maneira, bom, ativa o meu jacaré, a vontade de eu poder querer comer algo gostoso, mesmo sabendo que me faça mal. Obrigado, Alessandra, com muito carinho que eu veja, uma interessante meta-análise, depois eu disponibilizo as referências. Mas hoje em dia, desde 2015, o grupo que estuda muito álcool e drogas nos Estados Unidos, do NIH, a Nora Volkov e o George Kup, tem publicado muito sobre o sistema dopaminérgico, que é conhecido em relação ao uso de drogas, também em relação ao uso, vamos pensar assim, de alimentos, de açúcar, de carboidrato e algo do tipo. Então, agora, de 2020, sai esse artigo que vem da China, mostrando a sobreposição das regiões do cérebro que se comparam ao uso de drogas com a questão da alimentação. Especialmente, a gente vê os obesos, que eles não têm, então, esse controle, então ele responde muito a essa saliência e tem comportamentos mesmo sabendo que vai lhe fazer mal. Bom, então, nesse momento, o que eu quero dizer é que tem uma parte do cérebro, que é a parte primitiva, que vai responder ao estímulo sem pensar muito, vai simplesmente reagir. Aposto, Sabrina, que você já viste em algum momento algum paciente usado de droga, não, em fissura, que por mais que a gente diga pra ele, olha, vai te fazer mal, olha, pensa em coisas importantes pra ti, pensa no teu filho, pensa na tua mãe, não resolve. Está ativado o jacaré e com o jacaré não tem papo. Quando ele sai dessa etapa, que é a etapa da intoxicação, ele vai pra uma outra etapa, eu não vou mostrar o artigo aqui, mas a gente conhece da Nora Volkow, falando das três grandes áreas do cérebro sobre as etapas do uso de drogas, que é a intoxicação, a abstinência e a antecipação, que será na linha de fissura. Então, são três grandes sistemas, que eles têm dentro deles dezoito subsistemas cerebrais, que estão essas relações. Todas as referências eu posso botar depois pra gente discutir isso em outro momento. Nesse momento, o que é importante saber, é claro, quando ativa o meu jacaré, bom, aí sinto muito, eu preciso comer um leite condensado, um doce de leite, algo que eu não seguro, algo que tá lá que é tarde demais. Em outro momento, eu posso botar na balança, que é o córtex pré-frontal, especialmente o órbito frontal, que vai considerar dar valor à gratificação, para depois ir pro córtex dorso-lateral, pré-frontal, que é onde a gente vai executar. Então, a gente tem como se fosse o jacaré, na região do núcleo acúmes, do mesencefala e dos núcleos da base, tem a balança, que é na outra parte, que é de dar o valor para as coisas, e tem o córtex dorso-lateral pré-frontal, que é a sinaleira, se eu vou conseguir controlar o meu impulso ou não. Bom, são essas três regiões do cérebro, essas três etapas de uso de drogas, que a gente consegue ver claramente com a comida. Clarice Opperman, minha querida, faz sentido isso? É muita neurobiologia, é muita bobagem. O que que tu vês na prática clínica? Como é que tem sido isso para ti? Pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Gostaria de agradecer à Beade pelo convite. E te escutando falar, Guilherme, eu fiquei pensando, né, que a humanidade, ela está num momento de muita vulnerabilidade. Então, os jacarés estão soltos, né? Nós nunca tínhamos lidado com uma situação como essa, ela é nova para nós. A pandemia é algo que nós nunca vivemos. E essa situação, então, está gerando um efeito diferente para cada pessoa, né, nas estratégias de enfrentar a vida. Alguns fogem, outros paralisam, outros enfrentam, outros ficam resistentes, negam, como se não estivesse acontecendo nada. Enfim, cada um está dando conta como consegue, né? O fato é que é real que quando nós estamos ansiosos, nervosos e angustiados, né, o cérebro, ele seja consultado automaticamente sobre que solução nós vamos dar para aliviar aquela ansiedade. Nós temos um prazer primordial no leite e na comida, algo registrado a nível inconsciente e que satisfaz as nossas necessidades biológicas, né? Então, assim, certamente, em um leque de opções, o cérebro vai nos dar essa opção maravilhosa que é comer algo que nos dê prazer, né? E num primeiro momento, pode gerar um efeito de que isso deu certo, que foi bom, que resolveu. Mas esse é só um efeito psicológico, né? Então, é sobre isso que nós estamos conversando hoje aqui, sobre como é que nós vamos lidar com esse efeito psicológico que nos leva a um piloto automático de comer sem pensar. Então, comer sem pensar, antes de comer, parece que é um problema sério, porque a fissura, o desejo por doces e por carboidratos, ela é tão forte quanto a cocaína. Mas o problema é que a cocaína não está disponível assim tão facilmente. e os alimentos estão disponíveis nos supermercados, né? Na nossa geladeira, e é muito complicado, principalmente pra quem sofre de obesidade, se dá conta que não pode comer, né? E confinados, nós estamos comendo mais, porque nós precisamos nos distrair, acalmar nossas ansiedades, enfim, faz muito sentido sim, Guilherme, o que tu tá trazendo. Acho que a grande pergunta aí, Guilherme, é como é que a gente vai sair, né, do jacaré e atingir outra etapa aí dessas três que você falou. Boa. Então, pra isso, Sabrina, a gente tem duas questões principais. uma delas é a gente tentar não acordar o jacaré. Como assim? É a gente evitar aqueles gatilhos que a gente já conhece, aquelas drug cues, aqueles indícios que nos remetem a lembranças, a experiências que a gente viveu com a droga ou, nesse caso, com a comida. O que significa isso? Eu dou um exemplo, né, que pra mim é bem claro. Quando eu saio do meu consultório, que eu não tô agora pela quarentena, mas tem uma churrascaria famosa aqui de Porto Alegre em que eu passo ali e tem um cheirinho de churrasco. Acontece que, frequentemente, aquele cheirinho de churrasco ele é processado de uma maneira implícita. Eu tô conversando com alguém no carro, tô pensando em alguma outra coisa, enfim, eu tô passando por ali, mas o meu cérebro registrou aquela informação. Isso se chama saliência, que é o impacto que o estímulo tem no meu sistema de recompensa. Então, isso tá sendo trabalhado lá dentro, secretamente. Alguns diriam inconsciente, outros diriam num processo implícito. Eu não tenho acesso a isso. Aí eu chego em casa e como uma salada com com quem mesmo? Com frango, boa. Então, eu como uma salada com frango. Tá bem, comi uma salada com frango. Aí eu terminei a salada com frango, ainda quero alguma outra coisa. E eu vou lá, como alguma outra coisa, alguma outra coisa, alguma outra coisa. No outro dia de manhã eu acordo, tomo um café abundante, eu almoço ainda insatisfeito, aí chega no fim de tarde e aí o vizinho faz um churrasco e eu sinto o cheiro do churrasco. Me aciona aquela pressão, aquela saliência, aquela vontade de comer churrasco e aí eu vou ter o melhor churrasco da minha vida. O que aconteceu aqui? Será que, eu não sei, Sabrina, se aconteceu contigo de ter aquela sensação de comer algo e que não satisfez, não era bem aquilo, era alguma outra coisa. Então não é a fome, é a vontade de comer, é essa pressão pela gratificação de algo que eu já identifiquei. Então quando o jacaré acorda com o cheiro do churrasco, bom, aí a gente tem um problema. A gente tem que aprender a identificar o que a gente chamaria em álcool drogas de fissura. Eu tenho que identificar, se eu comi algo e não me saciou, opa, tem alguma coisa acontecendo, o que foi que me estimulou? Então diferentes estímulos, que pode ser oufetivo, pode ser visual, pode ser até auditivo, ele pode me estimular uma vontade de buscar uma gratificação. É como se fosse ativar uma fissura. Então a gente tem, de fato, um mecanismo de fissura também pela comida. Então o primeiro passo é não ativar. Como que eu posso não ativar? Se eu não tiver, gente, eu lembrei de vocês hoje de manhã, na verdade, sendo bem sincero, porque eu estou evitando comer pão. Olha, que é de nada, mas já perdi 4 quilos nas últimas 4 semanas. Mas eu estou evitando não comer pão, não só pelo pão, mas de manhã. E a minha esposa deixou um pão feito em casa, com uma geleia do lado. Foi quase uma sacanagem que ela fez comigo. Ela deixou, aí eu passei, eu dei uma espiada, mas eu fui lá pegar uma fruta, um cafezinho e tal, e eu fui. Só que aquilo ficou na minha cabeça. No meu lanche, no meio da manhã, Sabrina, eu fui lá comer o pão. porque ficou essa pressão, essa vontade de comer o pão. Está ali, né? Te esperando. Eu acho que ontem o que a Clarice falou, né, Guilherme? Uma diferença clara aí, trazendo, na cocaína, no exemplo que a Clarice falou, você vai buscar, você tem locais restritos, ou em situações restritas. E a comida, ela está, ao longo do nosso dia, você tem vários ali, assim, chamarinhos, estímulos, que falam totalmente muito, né, em casa, e é uma questão muito social e presente no nosso dia a dia. É. Exatamente. Então, desculpa, só para amarrar aquela ideia anterior, a primeira dica, Sabrina, é a gente não ter esses estímulos tão à vista. Então, a gente guardar, por exemplo, né, guloseimas, eu tenho aqui umas latas, que está escondido lá, né, dentro da lata, uma lata opaca. Então, guardar num armário de pouco acesso. Então, eu tenho doces dentro de casa, mas ele está num armário que está lá embaixo, atrás da porta da cozinha, que não é o fluxo normal. Então, Sabrina, a primeira dica de como controlar o jacaré é não acordá-lo. E para não acordá-lo, é importante evitar esses estímulos, esses chamarizes, como tu bem disseste. Claro, desculpa interromper, mas era só para amarrar o raciocínio. Cláudia, então, quando as pessoas estão em situações como nós estamos agora, ansiosos, angustiados, né, existe uma consulta do cérebro, primeiro nessa região mais reptiliana e depois no álbum frontal, então nós ficamos com vozes dentro de nós que não nos deixam pensar, uma espécie de um piloto automático, né, e essas vozes que nós chamamos crenças aditivas, elas vêm para nos levar a comer, uma espécie de bloqueio mental do executivo, tipo assim, a gente não quer pensar e não vai pensar, porque existe esse bloqueio que nos impulsiona a resolver a situação o mais rápido possível. então, frente ao prazer que a gente sente em se aliviar com a comida, que realmente é imediato, né, nós pensamos, nós temos pensamentos, vozes, que eu convido vocês a refletirem quando isso acontecer, que é uma forma da gente trazer para pensar nessas vozes, frases do tipo assim, já que eu estou em casa, né, então, estratégia compensatória, eu como, né, é só hoje, é só um pouquinho, ninguém vai ver, né, eu mereço, eu mereço, eu mereço, isso, né, então a pessoa começa a esconder o que vai comer, você tranca no banheiro para comer chocolate, né, em posturas assim que não são racionais, então, o mais importante no processo de psicoterapia para compulsão alimentar e obesidade é chamar o paciente para pensar, para refletir sobre o que ele pensa quando ele está com vontade de comer, né, e identificar a sua ansiedade, a sua angústia para a gente poder trabalhar em sessão a respeito disso, como é que ele vai resolver o seu problema de outras formas que não seja comendo, porque o comer compulsivo vai levar a piorar o problema, então a gente começa a desenvolver com o paciente crenças de controle, do tipo, se eu comer, vou ficar culpado, se eu comer, vou engordar, vou perder a saúde, meu vestido não vai servir, que são as estratégias ali que o Guilherme falou, desde até colocar um bilhete na geladeira com a sua fotografia, onde constam essas frases, é fome ou é desejo, é hora de comer, por que que tu tá abrindo a geladeira, né, então cada vez que você olha a geladeira, se dá conta e liga outro setor do cérebro, acessa um outro setor, que é o setor executivo e que vai fazer pensar, então vão ficar várias vozes na cabeça, a voz do jacaré, mas a voz do executivo, do racional, que é o que vai colocar um freio na tua atitude de comer, e aí então outras estratégias que a gente vai estar usando, que eu vou passar pro Guilherme a bola agora, daqui a pouco eu falo de novo, vai Guilherme. Guilherme, tem uma questão aí importante, antes da gente sair da segunda questão, né, que não é só o, essa, essa inicial, mas que algumas pessoas trouxeram aqui, a Raquel falou dessas desculpas, dessas falas do jacaré, como vocês bem falaram, que uma delas é a desculpa da TPM, né, ou a gente também teve aqui com a Petrúcia, que falou do parar de fumar, né, e aí usando a comida pra compensar, né, você bem falou, eu mereço, então às vezes quando você larga uma outra droga, né, e tem uma pergunta anterior também, que quando, eu gostaria que quando a gente acabasse essa fase inicial, vocês já pensassem na resposta, que não é a primeira que fala aqui de como é que faz quando a gente tá parando, né, assim, já tem dependência química, já tem alcoolismo, agora nessa, tabagismo, como é que é lidar com essa questão alimentar? Então, acho que essas são questões aí da fala desse lado aí do jacaré, mas vou voltar pra você, Guilherme, pra gente tentar passar pras outras estratégias, e aos poucos a gente vai mesclando aqui com as perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Claro, então, o que a gente tá discutindo, gente, é realmente o mesmo processo que a gente vê em álcool e drogas, então é natural ter esse mecanismo substitutivo, a gente sabe que em alguns momentos a gente tolera o tabaco pra lidar com um grau de fissura como uma cocaína, por exemplo, então a gente vai substituindo por danos menores até cessar isso de vez. Então, o que a Clá comentou no aspecto de tu ter algum tipo de cartão de enfrentamento, vamos pensar assim, de tu colocar na geladeira, colocar barreiras, o Leandro Martins então fala aí de cartões de enfrentamento, mas é o que a Clá colocou em termos de crenças protetoras, a gente poder trabalhar nisso, e ela fala do diálogo do jacaré com o córtex executivo, só que agora eu acrescento o córtex da balança, que é o córtex do valor. Então, o que será que acontece que o indivíduo que está bebendo há 20, 30 anos e não consegue parar de beber, mas de repente chega o gastroenterologista e diz assim pra ele, olha, eu sinto muito, mas é transplante ou morte. Para transplantar o fígado, tu tem que parar de beber. E o indivíduo naquele momento vira uma chave e ele para de beber. Ainda que seja circunstancialmente até fazer o transplante e aí depois, bom, ele volta muitas vezes a beber. Mas alguma coisa acontece que ele virou a chave. O que aconteceu? Tem uma parte do cérebro que é a amígdala e algumas outras partes não vão entrar muito a fundo, mas que se relaciona com esse córtex órbito frontal que bota na balança. Então, claro, uma estratégia muito importante para a gente desenvolver esse cartão de enfrentamento e pensar nessas crenças protetoras é a gente poder trabalhar de fato o que importa para o indivíduo. Ele poder botar o peso nas coisas. Qual que é o motivo real de eu querer parar de comer? Qual que é o motivo real de eu querer perder peso? Será que é o fato de que se eu estiver obeso eu perco 15 anos de vida? Uma expectativa geral tem estudos que sugerem 20 com obesidade mais grave, obesidade mais leve 5 anos. Quanto vale 5 anos de vida para mim? Eu recentemente num grupo que eu faço descobri uma paciente e disse olha, para mim não vale nada eu na verdade por mim eu nem sei o que eu estou vivendo. Então tem uma outra coisa por trás que a gente precisa tratar para chegar nisso. Mas a gente precisa descobrir porque em adolescentes muitas vezes o que vale não são os 5 anos de vida lá na frente é a bota que não fecha. Então ela quer usar uma roupa que ela não pode. Então a gente chegar no porquê no sentido da vida do indivíduo e no sentido de ele poder parar de usar droga ou no caso usar vamos pensar assim o carboidrato o açúcar as comidas mais palatáveis que causam mais esse mecanismo. Então eu quero só convidar a gente a pensar que além do jacaré além do córtex que executa a gente tem aí no meio uma balança que vai dar peso para gratificação. Não sei se Sabrina eu acrescentei nesse momento um outro fator que a gente vai poder transpor isso para a questão de álcool e drogas. Tem algumas perguntas aqui. Esse comer emocional a Joyce perguntou principalmente nesse momento pode ser classificado como compulsão associada à alimentação ou uma impulsividade? Vamos lá. Posso responder? Clarissa? Vai, pode falar sim. Então o comportamento alimentar ele pode ser estudado de diversas maneiras e o comer emocional é uma linha tem mais duas uma delas é restrição cognitiva mas o comer emocional a gente sabe aquela que se relaciona muito com a automedicação quando a gente trata álcool e drogas é comer para aliviar um sofrimento. quando a gente trabalha e vai para as crenças na ideia de uma terapia de esquemas a gente sabe que tem alguns esquemas iniciais desadaptativos que se relacionam com isso um deles por exemplo é o abandono outro deles é abuso de desconfiança tem outro deles que é limites insuficientes e ainda tem um modo de pais críticos internalizados que isso se relaciona com a compulsão com a intensidade da compulsão também posso botar referência depois para nós se precisar se quiser o comer o comer emocional ele está mais conectado com a questão psicológica então nós temos o fator familiar por exemplo que por exemplo entre os italianos é muito comum comer carboidrato os alemães adoram os doces são especialistas nisso então as crianças também se envolvem nesses processos então assim o que que significa comer qual o pensamento da pessoa que tem excesso de peso e que tem desejo por comer se ela vai no supermercado digamos ela vai pegar a maior maçã a maior fruta então assim já existe um condicionamento que a comida tem um significado enorme na vida daquela pessoa então o comer emocional ele está muito conectado com esse tipo de coisa e também com uma estratégia que a pessoa tem de supercompensar usar a comida para aliviar a questão emocional na psicoterapia que aí eu vou depois convidar o Guilherme para falar um pouco sobre a medicação mas os estudos mostram que a psicoterapia ela tem um efeito igual ou melhor do que o medicamentoso no tratamento da compulsão alimentar né então a nossa grande estratégia inicial seria trabalhar na entrevista motivacional que é uma forma de motivar o paciente a largar mão dessas ideias e refletir sobre o seu comportamento aditivo né então as pessoas geralmente se tu chega para elas e diz olha tu tem noção do que vai acontecer contigo imagina por exemplo se tu continuar comendo assim se tu não comer fruta isso elas estão acostumadas a escutar lá fora de todas as pessoas e gera um mecanismo que nós chamamos de reatância que em psicologia significa que sempre que a gente diz para uma pessoa o que ela deve fazer ela fica com uma tendência a não querer fazer né então na primeira fase do tratamento a psicoeducação ela avisa conscientizar a pessoa do problema que é o excesso de peso que vai gerar outros problemas de saúde e fazer então balanças né e fazê-la pensar através de algumas questões o que ela quer para a vida dela e o que que é que a comida significa para ela dentro desse contexto Clarice uma pergunta da Camires que vai um pouco nisso que você está falando só para aproveitar se você puder falar um pouquinho como é que sabe que a pessoa tem uma indicação para o tratamento de compulsão alimentar você estava falando aí do que que vai acontecer com ela no tratamento mas assim vamos dar um passo atrás como é que ela sabe aonde que é porque todo mundo tem que comer né para viver a comida a comida está no nosso dia a dia então qual é esse limite do momento que você fala tá talvez essa pessoa precise de tratamento então quando é que uma pessoa procura um tratamento quando existe algum prejuízo principalmente um prejuízo significativo né então essa pessoa por exemplo não vai estar feliz consigo mesma sofre com seu corpo a gente vê isso em relação adolescência começa um transtorno de imagem corporal a pessoa não se gosta se sente inferiorizada sofre bullying né ou então tem prejuízo no trabalho dependendo do trabalho que vai exercer uma que quer ser modelo que quer trabalhar direto com o público então a gente sabe que essas questões vão aparecer no consultório aliadas com as questões da saúde né então começa a chegar perto do diabetes começa a sinalizar o açúcar alto pressão alta a gente tem que poder avaliar também as questões clínicas né indicar perguntar avaliar com o paciente sobre o funcionamento da tireoide uma série de questões uma equipe interdisciplinar é que vai acudir esse paciente obeso e nós vamos precisar desse apoio né pra que aconteça o bom tratamento inclusive participação em grupos terapêuticos onde as pessoas vão poder dialogar trocar sobre as suas ansiedades ajudar a questão estratégica existem vários grupos nós somos aqui de Porto Alegre né existem vários grupos que trabalham com essas questões inclusive com equipes multidisciplinares que estarão ajudando essas pessoas a superar essas questões psicológicas que a gente diria o comer emocional não sei se respondi e acho que também tem né Guilherme a questão do tratamento da família né assim tem uma pergunta aqui da Luciana que queria que a gente falasse mais um pouco de como ajudar as famílias que não se dão conta mas promovem um ambiente para a compulsão alimentar né aquelas famílias que a qualquer ocasião a morgia de comida faz mais comida porque tem que sobrar né incentiva você a comer não estou falando da sua esposa com o pãozinho do café da manhã não tá mas assim uma coisa exagerada em que promove e aí pessoas que têm essa dificuldade como é que a gente pode trabalhar essas famílias para promover ambientes mais saudáveis Sabrina assim como tu falaste antes né de dar um passo atrás em relação a avaliação agora eu dou um passo atrás em relação a essa família que cria esse ambiente favorável por quê o passo atrás não está na abundância de comida lembra quando eu falei que tinha construções internas que favorecem a compulsão o que eu não falei é que tem um aspecto que modula isso que se chama estratégias de enfrentamento evitativas o que é isso é quando eu ao invés de falar o que me incomoda ao invés de eu identificar o meu sofrimento e comunicar para as pessoas perto de mim eu evito o contato com essa dor eu evito o conflito e eu vou então escorregar para um mecanismo auto-aliviador que nesse caso a gente está falando na questão da comida então para ajudar esse indivíduo e as famílias o primeiro passo é a gente entender que frequentemente é uma família em que não fala sobre seus problemas então não adianta dizer assim para ele olha vamos diminuir aí a nossa festa a nossa massa vamos fazer um tagliatelle não vamos mais agora é só salada não porque o indivíduo que está sofrendo com isso não consegue nem falar para a família muitas pessoas que eu trago dizem assim estou casada há 20 anos e não consigo falar para o meu marido que eu vou fazer dieta de novo porque ele me critica de tantas vezes que eu tentei fazer tá bom mas quantas vezes ele te apoiou genuinamente então por isso o importante é trazer a família para o tratamento quando a Clara falou do tratamento em grupo e eu comemoro porque eu entendo que antes de trabalhar com um grupo dos grupos desculpa botei uma perguntinha aí para você dos grupos ah boa então deixa para falar do grupo antes de botar os meus pacientes no grupo eu testo um outro grupo que é o grupo primário que é o sistema familiar então eu trago o marido trago a esposa trago os pais trago quem for desse sistema para a gente entender o que está acontecendo a gente tenta corrigir esse funcionamento ou ajustar o funcionamento da comunicação para depois ajudar essa família a ajudar o paciente muitas vezes é uma família tão doente que não consegue se organizar bom eu coloco o que eu chamo de uma família substitutiva um sistema substitutivo que é um grupo de pacientes em que a gente ajuda a trabalhar a assertividade a comunicação a dislexitimia a dificuldade de identificar as minhas emoções para eu poder colocar para o outro do que eu preciso para eu poder na minha casa eu me defender entre aspas da minha esposa que coloca aí Sabrina o pãozinho do café da manhã Clarice então tem algumas perguntas aqui sobre como é que é esse grupo quais são as abordagens eu queria que você falasse um pouquinho juntando com outra questão que já apareceu pela Petrusia pela Núbia que é eu entendo aí pela tua fala e pelo do Guilherme que é um grupo que não fala só de comida é um grupo que fala sobre emoção sentimento sobre o nosso dia a dia como é que a gente seja como o Guilherme falou engole com a comida um monte de outras coisas e evita trabalhar mas aqui tem uma fala aqui das pessoas que estão nos assistindo bem interessante algumas contando a história das dietas que depois eu vou dividir com vocês mas tem uma questão que está recorrente aparecendo em quem está assistindo que é como é que faz e aí se você puder juntar essa questão da estratégia do tratamento com essa dúvida quando a comida é o meu prazer e tem aqui as pessoas falando assim esse é o meu único prazer e nesse momento que está tudo tão difícil às vezes é a comida que sobrou não estou saindo socialmente não tenho outros prazeres e a comida é um prazer imediato que está muito disponível então tem aqui algumas perguntas falando qual é a estratégia para lidar com o prazer ou a falta do prazer nessa hora de mudar os nossos hábitos alimentares bom são muitas questões né vamos tentar ver uma por uma alguns alimentos não geram saciedade como por exemplo alimentos mais gordurosos né existem alimentos que geram saciedade que são as fibras as frutas né legumes frutas fibras saladas então assim a estratégia que a gente trabalha em terapia cognitiva junto com a nutricionista é ajudar a pessoa com essa questão do desejo né então o desejo a gente diz que é do pescoço pra cima eu quero comer mas não é a hora de comer a pessoa não está com fome né então tenta evitar se tu está com desejo não come né bom mas aí eu cheguei na comida por algum motivo eu estou lá na comida exemplo uma coisa que foi trazida num grupo terapêutico que eu estava fazendo então a pessoa trouxe assim ah Clarice é difícil porque assim eu tenho um filho de oito anos e ele adora quando eu faço um bolo pra ele né e aí eu faço aquele bolo aquele cheirinho né vontade de experimentar um pedacinho aí eu experimento um pouquinho me sigo comendo né ou então do tipo assim por que que eu tenho que me privar de sentar na mesa com os meus familiares num momento em que é tão importante pra mim tá convivendo com meu marido com os filhos né enfim com os familiares aí eu tenho que comer separado pra não ver o que eles estão comendo eu me sinto privada emocionalmente porque é importante pra mim estar com eles na hora de comer né então essas são questões que vem nos grupos terapêuticos e esses grupos terapêuticos eles podem ser formados pelo próprio terapeuta que faz uma combinação com seus pacientes que estão tratando a compulsão alimentar ou obesidade e ele mesmo pode organizar um espaço e fazer esses grupos semanalmente que são porque esses grupos terapêuticos constituem um pilar muito importante no tratamento da compulsão alimentar da obesidade assim como na dependência química o valor é bem expressivo né e existem centros que também trabalham com isso eu assim no momento assim fica complicado ficar citando nomes mas enfim eu trabalhei no CREO aqui em Porto Alegre e acho que uma instituição que trabalha de uma forma interdisciplinar e é um serviço bem bacana que eles oferecem lá dentro dessa lógica que a gente está está colocando lá eu conheço mas eu sei que existem outros centros também que trabalham com isso né então só para complementar se a pessoa quer comer por exemplo fazer uma refeição junto com seus familiares a gente não pode também estar privando as outras pessoas de comerem o que elas desejam comer se elas não têm um transtorno né então a gente mudar totalmente um hábito de comer não é como um hábito de fumar ou de beber ou de usar drogas é diferente né então assim as crianças apesar de a gente escolher alimentações mais saudáveis eles vão comer um bolo eles vão comer pipoca eles vão comer né então a proposta estratégica né que seriam as estratégias de enfrentamento para situações gatilho emocionais tipo eu quero estar na mesa sim com os meus filhos na hora de comer né e eu quero comer então a estratégia seria a seguinte a pessoa o cérebro ele recebe o sinal de saciedade cerca de 20 minutos depois que a gente começa a mastigar né então a ordem é comer devagar bem devagar mastigar bem repousar os talheres vai devagar evita estímulos que geram ansiedade como assistir televisão na hora das refeições e tu vai fazer o seguinte uns 20 minutos antes de servir o almoço né tu vai mastigar uma saladinha tu vai mastigar alguma coisa que te agrade picles tu vai mastigar um ovo duro né que aí já vai saciando já vai dando sinal para o cérebro que tu está te alimentando e aí a gente tem 20 minutos pela frente se durante uns 15 minutos tu promove nesse tipo de ação de atitude quando tu senta para comer com a tua família tu já não está ávido pelo alimento e aí tu vai comer devagar e vai comer menos então o grande x é a gente comer menos né mesmo que tenha que trabalhar numa redução de danos tipo eu vou comer um pouco de carboidrato eu vou comer um pouco de doce mas não vai comer a quantidade que vai levar a engordar então essa seria uma estratégia que estaria indicando para as pessoas que estão em casa promover a saciedade comendo algumas fibras frutas antes do almoço que não são muito pesadas em 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 perdão agora me fugiu a palavra em fugiu mas enfim frutas mais leves né abacaxi maçã então que a gente possa mastigar calorias né então isso vai promovendo a saciedade aí quando vai sentar come devagarinho né e promovem um espaço tranquilo para comer não vai ligar a televisão no coronavírus na hora de comer porque é uma estratégia demais né a Clarice durante a alimentação para você não se distrair do que você está comendo né e acabar comendo um pouco mais e podendo viver aquilo no momento presente né uma pergunta que a comida só para completar que a comida não seja mais importante do que conviver com as pessoas quer dizer se a tua se o teu pensamento e a tua emoção está muito ligado com a necessidade de estar com os filhos isso tem que ser mais importante para ti conscientemente do que você estar sentado para comer ou seja a gente não precisa comer tanto para estar fazendo algo que nos deixa felizes essa é a consciência né passando a bola aí Guilherme uma pergunta que apareceu aqui tanto de como é que lida especificamente com a fissura de chocolate doce isso é uma dúvida aqui específica mas também em relação a síndrome de abstinência né então o Marcelo e a Raquel não sei qual dos dois se os dois estão assistindo juntos eu tirei o açúcar e os primeiros cinco dias tive muita dor de cabeça fiquei muito irritada ah então é a Raquel mas depois tudo melhorou então assim entendendo isso que você falou bastante no início sobre o que é similar com a dependência de droga esses sintomas na retirada irritabilidade açúcar eles acontecem como a abstinência do álcool e das outras drogas e aí junto com isso como que a gente lida então com reforço e com prazer de substâncias específicas que ativam mais algumas áreas cerebrais como é que a gente lida com essa questão aí fisiológica essa é uma ótima pergunta né e eu quero primeiro parabenizar o casal né por estar assistindo junto isso assim eu acredito né porque ele acho que é Marcelo e Raquel né então é bacana porque é os casais inteligentes emagrecem juntos entende porque é uma mudança no ambiente que precisa de fato acontecer pra todos olha mas a Raquel disse que ela tá sozinha então Raquel chama lá o Marcelo chama o Marcelo Marcelo vem cá Marcelão vamos participar juntos Raquel pode dizer que o autor Guilherme mandou chamar o Marcelo se for possível pra ele participar deve ter talvez sem criança em casa e tá de olho nas crianças bom vamos lá a resposta é sim tem já dados tem evidências nos mostrando que os alimentos altamente palatáveis ricos em açúcares em carboidrato ou em gordura eles causam a nossa conhecida síndrome de abstinência e é uma abstinência muito descrita como foi ali com dor de cabeça com irritação com mau humor que é muito parecido se a gente for pensar até no aspecto uma síndrome amotivacional que é o que a gente vê na maconha muitas vezes então o pessoal acha que não tem abstinência a gente sabe que tem abstinência a gente sabe que isso acontece como tratar a abstinência com sintomáticos infelizmente não tem nenhuma medicação mágica que vai poder resolver isso de alguma maneira não tem então a gente tem que dar sintomático com dor de cabeça mas o mais importante é saber que isso vai passar e é esse prazo muitas vezes de 3 a 7 dias até poder dependendo de vários fatores de intensidade quantidade enfim mas de padrão de uso vamos pensar até poder passar por essa abstinência o período de abstinência o que eu queria resgatar um pouquinho ali atrás que é super importante o mindfulness e a gente sabe daquele artigo publicado no JAMA que o mindfulness diminuiu o índice de recaída para quem fez grupo controle versus tratamento usual versus tratamento usual mais mindfulness diminuiu a recaída a gente sabe disso mas aquela explicação toda inicial que a gente deu sobre o jacaré sobre a balança sobre a sinaleira de executar é para lembrar daquele nosso tratamento em álcool e drogas de step by step a gente vai cada coisa a coisa certa no momento certo então se a gente está à frente a um jacaré não adianta a gente dialogar é muito difícil a gente chegar para um paciente em fissura e dizer olha vamos lá quero usar crack não vou fazer um mindfulness aqui mas fazer um caramba então não o que acontece a gente tem realmente que fazer contenção se está na fase inicial de parar talvez seja a fase de não se expor a droga não se expor ao alimento que causa mas está todo lugar todo mundo nem sempre às vezes a gente pode examinar e entender que eu estou me expondo a algo não intencional mas algo que está lá que eu posso resolver no possível o que isso tem a ver com a abstinência é justamente isso porque quando eu estou entrando em abstinência eu vou ser tentado a recaída e o detalhe é que eu tenho que segurar o lapso e evitar que se transforme numa recaída então o lapso é quando eu dou um escorregão e escorregão faz parte mas eu volto para o tratamento eu volto para o meu grupo eu volto para o meu terapeuta eu volto para a minha família e eu me mantenho então agora limpo vamos pensar assim dessa substância que eu estou tentando me livrar o carboidrato ou o açúcar como disse ali a Raquel então o grande detalhe para a gente poder enfrentar a abstinência é primeiro a gente saber que vai passar e sabendo que vai passar isso nos ajuda a manter na linha porque se eu estou há quatro dias está quase no último dia do passar eu não sei disso ainda mas se eu lembrar que vai passar e eu não usar o açúcar bom é possível que em dois dias eu já não tenha mais a dor de cabeça não tenha mais irritação a vantagem é que isso começa muitas vezes de maneira uma onda mais intensa e aí depois vai diminuindo gradativamente o Leandro está perguntando Sabrina antes da próxima pergunta deixa eu só complementar esse raciocínio do Guilherme que ficou muito bom que as pessoas se assustam quando querem parar de comer principalmente chocolate que é muito viciante né e doces com uma ideia de que nunca vão conseguir parar né e o grande X da questão é a gente poder pensar juntos em terapia a gente sempre conversa assim com o paciente que por que que é que eu não posso tolerar esse desconforto por quatro a sete dias que seria o período de desintoxicação para carboidratos e doces né então se o dependente químico muitas vezes a gente precisa internar e afastar ele numa internação institucional ou domiciliar para ele desintoxicar e conseguir pensar assim é o a concussão alimentar o obeso quando não consegue se livrar daqueles pensamentos obsessivos pela comida então os quatro a sete dias abstinentes permite que a pessoa comece a pensar então durante esses dias ingerir muita água né e alimentos sem carboidratos carboidratos brancos que é batata arroz branco massa farinha optar só pelos integrais aí depois desses sete dias ela passa a inserir uma nova alimentação sem aquela fissura pelo doce que é muito difícil controlar em função da abstinência nos primeiros sete dias tá acho que tem tem essa questão aí que foi bastante falado por vocês dois foi excelente é dessa ideia de que não dura para sempre e se a gente cede aí sim que a gente retroalimenta né se a gente não consegue passar dessa fase inicial é acho que a grande questão é que a gente acha que não vai passar nunca acaba comendo alguma coisa né é que tenha esse conteúdo afetivo ou que desperte essa fissura na gente e aí a gente acaba realmente fazendo o que não passe e aí Guilherme uma pergunta aqui do Leandro rapidinha sobre isso tem um monte de pergunta aqui super interessante tô aqui já ansiosa com o horário mas acho que eu vou prender o povo aqui até mais tarde pra ninguém fazer compulsão alimentar hoje antes de dormir mas assim uma pergunta do Leandro é tá bom eu sei que é abstinência né então vou ficar com dor de cabeça vai dar pena tomar alguma medicação pra dor de cabeça ou eu espero que vai passar né assim você falou um pouco dessa estratégia do vai do vai passar mas ele pode usar outros recursos pra lidar com essa abstinência sim 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 então dentro do que a gente vinha falando antes tá é importante a gente entender que essa gratificação ela o prazer tá tem vários subtipos mas a gente pode trabalhar essencialmente com três tipos de prazer um prazer vamos pensar em nível de adrenalina um prazer por que que eu como o que que eu preciso o que que eu tô sentindo ali naquela hora então vamos pensar muito com uma comparação com cocaína por exemplo que é algo que eu quero pra pra me agitar ah não tem nada assim ah não e o café por exemplo né então tem alguns alimentos que são estimulantes e que eu procuro algo assim ah não tomo café eu tomo só energético hum tá bom então é isso que a gente tá falando né então um dos aspectos é essa energia um outro aspecto né que pode ser tem a ver com relaxamento então assim ah vou comer alguma coisa pra relaxar vou comer alguma coisa pra ficar de boa a gente pode comparar antes era cocaína agora com álcool por exemplo que dá um dá um good vibe pra começar a comer alguma coisa pra me deixar de boa isso é tranquilo né e tem uma outra coisa um outro prazer que é um prazer assim pra eu sair da realidade então no momento né em que eu identifico qual desses prazeres em outras palavras né que gratificação é essa que eu busco na alimentação eu posso buscar análogos a isso por exemplo se eu busco algo pra me acelerar eu posso talvez ser um perfil que eu vou correr na esteira eu tinha um paciente que fez isso recentemente ela teve uma fissura por pão e ela foi correr na esteira e ela saiu da esteira e passou aquela onda de fissura bom eu quero sair da realidade eu quero comer um chocolate com damasco tem aqui em casa um chocolate com damasco assim maravilhoso porque eu vou vou degustar tá bom a gente pode pensar nesse aspecto de sair da realidade como ver um filme ver uma série algo assim ah não eu quero relaxar e tal eu quero sei lá comer alguma coisa que tem uma memória emocional muito importante que me dá um relaxamento tá bom a gente vai achar um mindfulness uma outra coisa que dê um relaxamento então a gente entender o que vem por trás mas ainda na pergunta que foi feita foi feita a gente tem que pensar o seguinte sim tem muito espaço para medicação não dá para eu dizer toma isso toma aquilo porque cada um precisa ser avaliado por um profissional nesse caso de medicação em relação a um médico para poder entender melhor o que está acontecendo realmente um psiquiatra de adição vamos pensar assim que possa entender esse sistema de alimentação como um problema atualmente tem algumas medicações que são liberadas no Brasil e pelo FDA um número ok e tem no Brasil outro número liberado para tratar a compulsão então sim existe medicação que ajuda muito na compulsão mas a gente sabe que é só uma estratégia que assim como na dependência química a medicação pode ajudar nos sintomas em alguma coisa na estrutura mas o que vai realmente ajudar é um tratamento integrado que tem a psicoterapia individual a de grupo a familiar a medicação mindfulness a habilidade física enfim um aspecto geral que é como a Sabrina trabalha aí no Rio né Sabrina tem muito aqui gente elogiando vocês pessoal está incrível aqui os comentários dizendo como está sendo esclarecedor e dividindo com a gente um pouco das estratégias deles Guilherme para te dar um feedback positivo para você continuar Márcia contou para a gente que suas caras e bocas chamaram a atenção da filha dela adolescente que até está sentindo a live com a gente então continua aí nesse caminho que a gente está indo para uma boa estratégia e Clarice e eu são incontáveis aqui as pessoas que pessoalmente estão te dando recadinhos a Alzira que é uma nossa sócia de Porto Alegre super querida fez uma pergunta de tem diferença entre comer desorganizadamente cada um comer na hora que bem entende daqueles que tem o hábito de sentar a mesa todos juntos em horários estabelecidos pelo controle de abuso do comer e aí pessoal a rotina o hábito a estratégia do local faz diferença? faz o cérebro faz pareamentos de prazer então por exemplo vamos pensar junto se você está acostumado a fazer um happy hour na sexta-feira né tomar um choppinho tomar comer uma tábua de frios um docinho num café então assim você pode observar que na semana seguinte muitas vezes no mesmo horário vai sentir o desejo de fazer aquilo ali né de repetir o comportamento aditivo então o que a gente precisa fazer é tentar mudar um pouquinho o estilo de vida a psicoterapia ajuda o paciente a pensar um pouco sobre a mudança do estilo de viver né algumas coisas eu vou ter que realmente trabalhar na evitação eu também vou ter que organizar uma rotina programar uma nova forma de se alimentar exige um certo trabalho né preparar os alimentos que não engordam muitas vezes abrir mão do fast food que é uma coisa fácil buscar uma pizza buscar um hambúrguer então é preciso um plano de ação a consciência da mudança do estilo de vida é um novo jeito de viver e isso deverá ser pra sempre pra condicionar a uma vida mais saudável né e a organização dessa rotina é importante inclusive pra gente já começar a educar a geração mais jovem a aprender a comer certo né a comer saudável tá como é que a gente pode ajudar a Guilherme a Petruza que traz essa questão aí de que ela faz tudo certo durante o dia mas à noite ela se droga com chocolate a noite toda a gente tem aí uma possibilidade de ajudá-la hoje a fazer diferente né qual é a dica então são duas ajudas completamente diferentes tá uma é em termos agudos agora assim como a gente falaria pra um paciente que tem problema com álcool né de ele se desfazer do álcool né então ele é uma sessão de grupo olha só curioso sessão de grupo online uma paciente fala pra outra jogar o álcool né o gin que ela tinha né e ela vai lá e joga né então assim não vai jogar fora o chocolate Petruza tá manda pra mim aqui em Porto Alegre não faz o seguinte né guarda ele lá ah não eu não consigo e tal então pede ajuda eu não sei se tu mora sozinha não sei se tu tem marido se tu tem filho mas tem alguém certamente e se não tiver alguém pode mandar mensagem pra Clara que ela responde brincadeira né mas assim a gente pode dentro do teu grupo de segmento né ter um sistema de suporte que vai te ajudar mas o que que acontece tem uma teoria da década de 90 não vou entrar aqui a fundo mas que a contenção cognitiva é como se fosse um músculo então Petruza talvez ao longo do dia todo tu fazendo esse esforço pra poder conter 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 o que acontece no fim do dia é que o teu músculo estira então aquele exercício mental que tu faz tu sobrecarrega e acaba estirando o músculo assim como se tu não usar a contenção vai atrofiar e fica completamente sem freio o que que eu tô dizendo com isso que é possível que tu tenha que revisar a tua rotina ver o que que tá acontecendo quais são os estímulos tu precisa tanto te esforçar pra fazer tudo certinho e talvez se no final da tarde tu comes um pedacinho de chocolate seja muito mais produtivo do que chegar no fim do dia e comer a barra inteira é claro que é uma sugestão genérica Sabrina eu sugiro a minha sugestão maior é Petruza procura um profissional treinado nessa área que vai poder te ajudar pontualmente e o reforço eu e a Clarice a gente trabalha muito com grupos então mesmo online eles acontecem então não é porque a gente tá só em tempos de quarentena que não é um motivo pra abrir mão do tratamento Clarice isso que o Guilherme falou é um pouco dessa fala da Núbia que ela trocou os doces comuns por várias pequenas porções diárias então ela economiza na caloria ela particularmente aqui tá falando doce light mas assim acho que independente essa ideia de não se levar muito num limite de uma restrição tem uma pergunta aqui de como é que é pra lidar com a restrição depois com a compulsão depois da restrição então essa é uma estratégia Clarice é assim alguns alimentos carboidratos brancos que eu citei ainda há pouco chocolate doce geram fissura muito forte então por exemplo a pessoa diz assim eu vou comer as pessoas estão comendo um prato de batata frita mas eu vou comer só umas cinco batatinhas não é muito só que essas cinco batatinhas elas vão registrar um estilo um tipo de prazer no cérebro que no dia seguinte ela vai ter fissura de comer muito mais né então a gente realmente tem que restringir alguns alimentos pelo menos até adquirir o peso desejado e depois incorporar uma nova forma de se alimentar em menos quantidade porque a gente começou a engordar quando a gente começou a comer em muita quantidade bom em relação ao chocolate eu diria assim a terapia cognitiva ela é breve objetiva e prevê um plano de ação no momento que o paciente está engajado na terapia ele vai estar em contato com o terapeuta ou mesmo nos grupos de whatsapp onde a gente coloca para dialogarem e existem metas a serem cumpridas então se a pessoa sabe que ela tem uma meta ela sabe que ela não é para comer né então para se motivar ela pode colocar um calendário por exemplo na parede em que ela vai riscar só por hoje eu não vou comer o chocolate né então ela passa um x naquele calendário e a medida que ela vai olhando ela vai sentindo culpa em furar aquela proposta e se ela não conseguir isso é tema de terapia por que que eu não consegui por que que foi tão difícil para mim naquele momento parar de comer e aí então a gente vai trabalhar com o comer emocionista que é justamente o que está levando a adição tá é possível pensar que uma compulsão vem sempre acompanhada de algum tipo de restrição no comportamento da pessoa é a pergunta da Emily seja uma restrição emocional física ou cognitiva a compulsão ela vem como resposta de uma restrição necessariamente sim ou não parece que a Emily estudou né a formulação de TCC em que quando a gente estuda os transtornos alimentares existe sim uma restrição em algum lugar isso é na TCC clássica a gente hoje entende que existem outras variáveis mas para responder diretamente assim sim Emily tem muita restrição ou seja como é que ela pergunta compulsão sempre acompanhada de algum tipo de restrição na compulsão normalmente como eu falei antes ela pode adivir de uma restrição prévia como eu falei a cognitiva mas também se a gente pensar na terapia de esquemas quando pensa na questão de uma estratégia de enfrentamento de evitação é um tipo vamos pensar de restrição emocional então a gente pode ampliar uma discussão mais complexa mas em algum nível parece ter algum tipo de restrição seja cognitiva seja emocional seja física é quase como uma válvula de escape ok mas olha só eu posso compulsionar como uma droga sem ter nenhuma restrição pelo puro mecanismo neurobiológico da compulsão ou seja eu vou usar uma cocaína por exemplo para compulsionar não precisa de uma restrição entende é só o mecanismo aditivo e essa é a grande discussão será que existe food addiction será que existe adição a comida bom eu sou um defensor disso eu estudo e o que mais nos diz é o seguinte se a gente trata esse tipo de comportamento como a gente trata o que drogas os nossos resultados eles simplesmente mudam demais para melhor eu acho que a gente já está aqui gente há um pouquinho mais de uma hora passou tão rápido é tão incrível estar aqui com vocês a gente ainda tem 100 pessoas assistindo a gente mandando perguntas mas para a gente ir se encaminhando aí é isso aí vamos comemorar porque a gente está aqui deixa eu dizer na verdade foi acho que a Márcia Surdo que falou da filha dela não foi isso? isso é um beijão um abração e tenho pensado em ti nos últimos dias do TDCS é acho que tem algumas coisas aqui que a gente não pode deixar de falar né é é desde esse pessoal aqui comentando que passou rápido mas assim desde as questões que a gente já abordou né das crenças como a Raquel está falando que dava desculpa que era a obesidade hereditária então ela não tinha nada o que fazer né algumas outras pessoas falaram da TPM mas a gente não pode deixar né de falar o povo está aqui estimulando a gente para continuar eles não conhecem a gente que a gente vai virar à noite é mas tem muitas perguntas Guilherme e Clarice que eu acho que a gente não pode deixar de abordar até considerando que a ABA de Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas que é como é que é a questão da compulsão alimentar na interface da dependência química né fazer dieta quando você está parando de usar droga pode ou não pode atrapalha a bichinha de droga e depois quando você seja aí teve alguns comentários de eu parei de fumar comecei a comer mais é muito comum né mas outras pessoas trouxeram experiências né do parar de usar álcool ou outras drogas e também levarem essa compulsão do prazer para a comida então acho que a gente podia estar falando um pouquinho especificamente de como é que fica a questão da compulsão alimentar ou das questões relacionadas ao hábito os hábitos alimentares nessa população né então o grande problema que eu vejo né vamos dividir aí com o Guilherme mas na minha prática clínica é que o paciente que tem o hábito de beber ele não ele não tem ideia que a bebida também tem calorias principalmente a cerveja então para vocês terem uma ideia a pessoa diz assim ah eu tomei um chopinho só na sexta-feira e comi só uma salada não entendo porque que eu ganhei peso essa semana e aí então a pessoa fica sabendo que cada copo de cerveja equivale a dois pãezinhos né então a famosa barriga da cerveja e tem uma outra uma outra dificuldade que ao beber né acontece no cérebro um sistema que a gente chama quer dizer o cérebro fica hipoativado na região lobo frontal a pessoa não consegue pensar então é muito comum ela começar a beber com o plano de comer só uma salada por exemplo né e quando vê tá inserindo outras outras comidas inclusive doces por não conseguir pensar em clareza e aí Guilherme o que tu pensa a respeito vamos lá Guilherme pode fazer dieta parando de usar álcool e drogas vale parar de fumar parando de beber vale parar de beber parando de usar cocaína vale parar de então assim quando a gente entende o que a gente tá falando que é uma outra droga a gente entende que o processo de tratamento é o mesmo e a gente bota no mesmo saco então o que eu tenho feito né é tratar o cérebro aditivo e entender nesse modelo simples jacaré balança sinaleira mas pra cada etapa tem algum tipo de intervenção específica e que se vale pra cocaína vale pra comida então depende muito do terapeuta e não tem definido é assim ou é assado não tem evidência de estudo multicêntrico né não tem então na prática o que eu faço é entender o processo aditivo do cérebro e todo comportamento aditivo nocivo né que eu chamo de acrásico né que eu faço comportamento mesmo que me faça mal né é o momento de parar e mudar ah mas eu preciso de uma estratégia auto-aliviadora videogame série netflix bom é muito melhor gente a gente assistir sei lá compulsionar uma série netflix do que cortar os braços né ah não se faz isso faz tem paciente que faz ah melhor a série netflix do que a cocaína é verdade mas o melhor mesmo é não precisar nem da cocaína nem do açúcar e nem do netflix é possível bom aí é cada caso por isso é importante né por isso é importante o tratamento de perto com profissionais treinados e idealmente certificados pela BAD inclusive opa nós três é mas o cérebro quando o cérebro aditivo está em ação as adições elas podem se sobrepor é muito comum por exemplo a pessoa para de beber começa a comer para de comer começa a fumar e muitas vezes o cigarro né o tabagismo ele vem muito associado à obesidade porque o tabaco ele é um acelerador do sistema nervoso deixa o sistema nervoso um pouquinho mais rápido né então faz com que a pessoa perca peso é muito comum a pessoa dizer eu não vou parar de fumar porque senão eu vou engordar né então quando nós temos essas duas questões associadas o tabagismo e a compulsão alimentar aí é mais difícil fica mais difícil a gente poder dar conta né mas eu acho que tem tem uma coisa importante né do que a gente falou hoje né e pegando essa essa fala aí a nossa querida presidente Renata Brasil aqui falou dos transtornos do exagero né em como você mudar um hábito né você se tratar por uma dependência fala muito de uma mudança de estilo de vida né assim da gente poder não só pensar e falar então tá eu não vou usar mais um cigarro eu não vou mais comer exageradamente mas eu tenho que mudar o que está por trás que me leva a esses hábitos então nesse contexto faz muito sentido muito do que né vocês dois trouxeram de que a gente está fazendo mudança de comportamento né a gente está tentando buscar uma motivação para a mudança e aí se é de um dois três quatro problemas né assim às vezes a gente fazendo um combo de fato é o que nos protege porque a gente está indo num caminho aí óbvio que não é simples nenhuma mudança é mas eu acho que a gente pode fazer um bate-bola aqui para terminar a gente falou várias dicas aí a gente podia assim só elencar né a gente falou da questão do prazer de buscar outros prazeres Guilherme rapidamente você trouxe uma questão do tempo né do tempo que a gente se adapta à mudança de como passa a compulsão alimentar ou a fissura de comer vamos fazer um bate-bola aí das dicas você não lembra é que tu falou do tempo me lembra do desconto temporal do Warren Bickle né da gratificação no prazo eu penso assim ó vou devolver a Clarice enquanto tu pensa Clarice eu só não entendi a pergunta qualquer pergunta eu vou te levar Clarice você tem uma estratégia muito legal que as pessoas perguntaram aqui de dicas dicas práticas tá claro Clarice trouxe uma aqui que pediu uma explicação de o que é um cartão de enfrentamento Clarice o cartão de enfrentamento é uma estratégia comportamental da terapia cognitiva que te leva a refletir né então assim por exemplo como tu tá automatizada tu tá com um bloqueio mental e não tá conseguindo pensar pra tu ler um cartão tu tá utilizando o poder executivo do cérebro então quando tu lê tu tá numa outra região fazendo acessar também lembranças da terapia coisas que foram conversadas metas né por exemplo certa vez uma paciente escolheu aí Guilherme em vez do jacaré ela escolheu um dinossauro aí ela colocou um desenhozinho de um dinossauro num cartãozinho pequenininho assim e nesse cartão ela colocou é hora de comer né você já se pesou hoje? pra você pensar na hora antes de comer né gente isso é muito broxante então vamos imaginar uma situação assim digamos que tu vai fazer sexo com uma pessoa que é extremamente viciante também é a questão da sexualidade aí tu tá fazendo sexo em vez de deixar rolar as tuas emoções que daí estão bem na zona de prazer e recompensa tu vai começar a acessar uma outra região e pensar que tem boletos pra pagar no dia seguinte que tu tá te relacionando com uma pessoa e que é época de pandemia e que tu não conhece aquela pessoa e que tu pode pegar o vírus covid-19 aí tu não vai transar com ninguém porque tu não vai ter a menor vontade então o nosso maior objetivo quando a gente estiver fissurada por comida é bruxar a fissura começar a falar contra ela dialogar com essas vozes dentro de nós aí vem aquela frase eu mereço esse docinho e aí a gente pergunta mas será que tu merece mesmo né porque esse docinho tu vai levar um minutinho pra comer e depois quanto tempo tu vai ter que levar pra emagrecer as calorias que tu ganhaste ao comer esse docinho será que tu merece mesmo tu merece ser feliz estar bem saudável contigo mesmo a Núbia faz a impressão de sentamento com uma foto dela de quando ela tava mais magra também algumas pessoas colocam um vestido de festa que já usaram botam assim a formatura da minha filha no final do ano eu quero entrar nesse vestido tudo que faça a pessoa pensar pensar no desejo dela no que que é importante de verdade pra ela ser feliz o que que tá faltando na vida dela muitas vezes é um amor muitas vezes é paz muitas vezes é tranquilidade trabalhar menos tirar férias enfim cada um tem que ver o que é importante pra si e tentar pensar o que que faria em 26 horas de viver se não fossem 24 o que que tu faria em duas horas a mais é o que tá faltando na tua vida coloca isso na tua vida que a comida vai sair naturalmente a gente precisa prestar atenção no nosso interior e o que que ele precisa no nosso corpo na nossa mente né então Guilherme eu acho que as principais dicas aqui foram buscar outros prazeres não se levar ao limite na restrição né pra depois não fazer uma compulsão então talvez é fazer quebrar durante o dia pra você usou aí o do esticar e outra estratégia que você falou foi essa questão da gente pensar no tempo né assim que não dura pra sempre essa fissura né eu acho que isso é uma coisa importante aqui pra gente deixar de dica né as estratégias de enfrentamento de fissura né pra gente poder surfar na onda da fissura é fundamental e tem razão a gente lembrar que vai passar a gente achar algo pra fazer naquele momento que vai ocupar esse espaço que é um pouco do que a Clara tá falando que a Sônia Pires Vieira falou ali antes sobre uma distração cognitiva ou um desvio atencional mas eu reforço a Brina da maneira com que hoje a gente conhece o cérebro a gente poder entender o cérebro porque cada coisa no seu momento tem um jacaré e cada vez que eu penso assim que ah pois é vou ter valores porque eu vou entrar no meu terno bacana que se dane eu lembro da reatância da Clara se o jacaré tá ativado é que se dane então a principal dica na minha visão é poder primeiro cada coisa no seu lugar controlar o jacaré significa não acordar diminuir os estímulos quando vai no supermercado evita o corredor dos doces pra tu não ter estímulo visual pra tu não ter a lembrança de voltar então evitar acordar se ele acordou controla o jacaré uma dica importante que a gente brincou com o casal que tá nos assistindo do Marcelo e Raquel é procurar o companheiro procurar um companheiro de viagem eu entendo a mudança com o processo de viagem uma viagem de longo prazo então tem um companheiro de viagem que vai te manter nesse rumo nesse ritmo então Sabrina essa é uma dica muito importante definir teu objetivo claro mas também definir pessoas com quem tu possa contar daí a gente vai descobrir que o indivíduo tem um problema de se expor ele não consegue contar pro parceiro que ele tá passando às vezes ele é terapeuta e aparece numa atividade de grupo por exemplo então eu pensaria em dicas pro jacaré pra balança e pra sinaleira então a questão da contenção final que é na execução que é tu ter um cartão de enfrentamento que é ter algo assim tu tá trabalhando na balança no que importa no valor e se eu tô num momento em que eu tô capaz de ter essa cognição cabe muito bem mas se eu sou um jacaré gente recorre a pessoa importante pra ti então a própria viagem falou a dica vai ser segurar o jacaré a unha é verdade então se ele acorda a contenção que pode ser ambiental com a família pode ser inclusive medicamentosa pode ser com banho frio aqui no Rio Grande do Sul a 4 graus em Porto Alegre não dá mas enfim é uma alternativa de romper a fissura né mas e se você pra gente encerrar qual é aí a sua despedida sua dica final seu agradecimento a todo mundo que tá aqui ainda temos mais de 90 pessoas depois de uma hora e 17 minutos de live não só acompanhando mas aqui perguntando ainda e querendo saber como é que pode assistir você de novo então deixo aí as suas palavras finais então né o Guilherme tava falando sobre a estratégia do supermercado e isso me fez lembrar uma estratégia que a gente usa nos grupos ou mesmo entre terapeuta e paciente de tirar uma fotografia do carrinho antes de passar no caixa e mandar pro terapeuta ou pros colegas que tão participando do processo de emagrecimento né e a gente não diz assim perder peso a gente diz eliminar o que tá me incomodando o que tá demais a programação o tamanho do meu esqueleto a minha estrutura prevê uma certa massa corporal e eu não prestar atenção nisso é não prestar atenção em mim mesmo né então assim como prestar atenção na gente de verdade né e poder equilibrar os vários setores da vida como se fossem os ministérios do governo então a gente precisa ter um equilíbrio entre a saúde o trabalho os nossos amores a nossa família o nosso lazer quando esses ministérios estiverem relativamente equilibrados vai ser mais fácil ser feliz porque na minha opinião o sucesso mesmo é a gente ser muito feliz muito obrigada por tudo muito obrigada e vocês me fizeram muito felizes hoje da gente estar dividindo aqui esse pedaço da noite é meu agradecimento a vocês que foram obrigada incríveis uma moderação super fácil porque não tem o que questionar com vocês dois a Beade em nome da Renata Brasil que é a presidente e a Alessandra Dio que é a nossa vice que organizou essa agenda a gente em 15 dias volta aqui com uma nova live sobre alcoolismo feminino e muita gente está perguntando se consegue rever a gente espera que se tudo der certo esteja aí em breve assim que a gente terminar a gente consiga subir para o Facebook o vídeo dessa live então muito obrigada a vocês boa noite a todo mundo que acompanhou aqui e que a gente faça aí escolhas diferentes a cada dia buscando uma mudança então boa noite boa noite boa noite até a próxima tchau 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 tchau